Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Em caso de tentativa de roubo com disparo de alarme, você receberá um alerta. A partir daí, se o furto for confirmado, bastará entrar em contato com a central SOS Blue Link para um agente realizar o rastreamento e até a imobilização do veículo. Mas só em caso de necessidade, né? Viu como o seu carro fica muito mais protegido e você muito mais tranquilo com o Hyundai Blue Link? Agora deixa eu ir porque ele deve estar com fome. E para saber mais, acesse o site e descubra tudo sobre o serviço de carro conectado da Hyundai.